Música Fala, Kila, tudo isso aí, meu tio Cheio de composição, rapazeira aí Rupazeira, e aí? Vamos, vamos, vamos Tá gordo, tá gordo, cara E aí? Então, Marquinhos, você passou um recado pro mano que tava Que esse dia você não passou um recado pro cara, que eu tava com dor de barriga no bagulho Você tava cagando Tava ruim, tava ruim Tava cagando Ei? Oh, 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 cachaça! Oh, já, não vai não? O carro tá ali, meu Quero, já tá bêbado já, ainda não? Ainda não Então tá bom, esse rapaz tá aparecendo já Caraca, o Beto tem cráfico Então beleza, rapaziada aí, vamos fazer um samba. Onde que é o samba aí? Osasco, como que é, Maurício? Esquerda e direita. Onde que é o negócio do samba aí? Osasco? Osasco, vamos lá. Então vamos lá, rapaziada. Vai acompanhando a missão aí, vai acompanhando. E aí, Betinho, tamo junto aí, caralho. Ô, Betinho, você cresceu, mano. Cresceu quantos milímetros? Quantos milímetros você cresceu, caralho? Temos de piano alto. Então tá bom, caralho. É, seu rapaziada, tamo aqui. Chegamos no 7 de setembro agora aqui. Osasco e Osasco. Osasco, Osasco. Osasco, Osasco. Isso que você não conhece, não é mesmo, pô? Fernanda. Fernanda, Fernanda, vai comprar um banjo como tu. Tô aqui, rapaz. Não conheço o lugar a primeira vez aqui. Já encontrei o grande Fernanda, Fernanda. Beleza. Comprou o banjo, falou que tem outro banjo. Comprou aí também? Tá chegando. Ô, Cris, é o Cris, é o Cris. Eu que agradeço, rapaziada, pela confiança aí no trabalho aí. Entendeu? E valeu mesmo, Fernanda. Obrigado pela força aí. Daqui a pouco eu vou fazer o samba. Já busca o seu banjo, rapaziada, o samba aí com o samba aí com o samba aí, mano. É ou, né? Tamo junto, tamo junto. Beleza, beleza. A rapaziada é o monarigudo. Ó, só precisa parar de falar beleza, tá muito beleza. Ué, mas beleza, eu vou lançar a camiseta escrito beleza. Tico beleza. É que a gente tem que lançar a camiseta escrito beleza, beleza. Mas tamo junto, beleza? Falou, Fernanda. Obrigado, mano. Ô, tamo junto, mano. Beleza, valeu, valeu. Renata, eu tô lá parado, velho. Renata, é o seguinte, esse aqui é um cachaceiro de primeira, pô. Por enquanto ele tá bom ainda. É nada. Tô bom, tô bom. A segunda vez que eu vejo ele bom. Ele bom ainda quietinho. O bêbado é uma desgraça, pô. O bêbado não deixa embora nem fudendo. E aí, Mário? Sábado é um bagunho lá? É sábado. E aí, senhor rapaziada? E aí, Maurício? Ó, o senhor é empresário? Cadê o cachinho? Cadê o cantor? O empresário tamo aqui no pagode grande. Já sabadão. Empresário, qual que é? Lá na... Mulhão e Bonilha lá, perto de casa, perto da Najá. Lá tem outro pagode. Eu tô escalando nesse negócio aí? Perdido no fundo de tal. É, sei que ele deu certo. Eu tô escalando nesse negócio aí? Tô escalado aí? É, tá escalado. Ré maior, Ré maior de novo, irmão. Você tá meio devagar, irmão. Vou até o meio devagar, pai. Mas vou aprender a usar o Ré maior pra bater de novo nesse negócio aí. Você vai se dar bom, moleque. Você tá novo aí. Vai, vai, vai. Eu tenho que mandar o currículo pra onde que? Não, não, não. Não, não, não. Então, a super excepção... Não, não, não. Agora só tem o C, não tem ninguém na sua volta ainda. É, mas eu tô de boa ou de banjo ou de manjo, só pra dar enganada. Eu tô com o banjo bonito aí. Tô tentando tocar, porque o banjo é bonito demais. Falou, falou, galera. Já estamos, estamos aqui diretamente em Osasco. Realmente, aí, conheci aqui essa pessoa aqui, ó. Opa! É a gente fina, mesmo. O que é que é o Grande Cris aí comprou? Vax comigo aí, rapaz. Tua primeira vez que eu vim aqui também. É o Cris do Fernando, né? O Fernando é que eu comprou, cara. Aí, tá agradecendo aí a força. Valeu, valeu. Marquinhos, Marquinhos, grande forrozeiro. Você tá devendo uma visita lá na Vergueira, ó. Onde que? 1237, rua Vergueira, ele tá devendo. Forro de primeira. Como que é a pararia lá? Bahia, o Forró, o Rio Universitário, o Sambinho, o Maurício... Triangulinho, triangulinho, tem de tudo lá. Mostra o Maurício aí, vai dar um favorzinho com o Maurício. Maurício é o Cavaquilista também, rapaziada. Que boa. Tá de boa, viu? Chegando de viagem agora. É, é, é. Tá tudo beleza. Cheguei de viagem também esse dia, fui ali na Brasileira, pra Fredizia do Homem. Foi rapidinho essa viagem aí. É, né? Foi isso aí. São Paulo caiu, igual Corinthians. Aí não. São Paulo caiu. Que pena, que pena, que pena. E é isso aí, rapaziada. Tá, acompanha o trabalho aí. Beleza, beleza. Daqui a pouquinho tem o samba aí, que vai rolar. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É meu jeito de viver, que nem pode mudar, que é meu jeito do F.C. Já quero desfazar, não dá, nem qualquer coisa, não dá, não dá, não dá, é meu jeito do F.C. Se me matar, já vou dançar em mim, te amar, te ver, eu vou ficar de novo, Eu já vou para ti ver, não dá, 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 É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Próximo dia O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que é? E aí E aí Vá! 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 É o seguinte, vamos nos direcionar pra tudo aí. Vamos nos direcionar que está maior uma força, está maior uma força dele. Está parecendo aos outros. Vamos seguir isso! Vá! 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 Deixa a descer, deixa a descer também deixa aí,ft청! Mira, organização! Globalização! Aqui desafio! Aqui, globalização! Fiz quem vai se, que está só o chão! O chão, o chão? Vamos lá飛是不是! Olha só o chão! Vamos poder de novo, vamos poder de novo Vão fortes, meu Deus Hoje pode, esporte, coração Napaio, felicidade É que no meu somiro, o grande é Hoje pode, esporte, e força Paraguai, eu não sei se o cara doeu É lindo, eu sou oi Eu amo, eu sou oi, eu amo Eu amo, eu amo, eu amo Agora eu vou fazer a vontade Eu sei que o meu amor É o mundo que se vale Eu sei isso, eu sei o ar Eu sei o que é Se eu te dar um atirar com o que é Amém. Agora não vou dizer ninguém Agora não vou pensar na hora da Esperar o que eu a mais de mim Agora vou te fazer a verdade É o espírito do que eu vou A felicidade e o que eu não tenho Então tá, 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 tá Pelo do meu Pelo do meu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL